PELOS DEUSES? O que houve aqui? Se os deuses não vão ajudar, a doença deve ser destruída pelas nossas mãos. Não temos escolha. Ajude-nos! Ele não nos deixa ir. O que está havendo? Causos foi engolida pela doença. Não conseguimos dar conta dos corpos. Estava se espalhando. Tivemos que intervir. Mataram nossos irmãos, nossos vizinhos. Sobrevivemos ao massacre, mas ele vai nos matar. Os deuses nos abandonaram. Os doentes devem se juntar aos mortos para salvar os sadios. Não há nenhuma chance de cura. Nada deu resultado. Sacrifícios, orações... Curandeiros não se aproximam. Soldados não nos deixam ir. Os deuses não ouvem nossas preces. Você queimou o vilarejo inteiro. Foram muitas as noites de oração. Tivemos que agir para queimar a febre sanguínea de causos. Mas eu não sei nada sobre doenças. Ah! Você não pode fazer nada. Não! Se você intervir, eu terei que defender a vontade dos deuses. Nos salve dele! Por piedade! Nem estamos tão doentes. Vamos melhorar. Ninguém melhora. Esse é o único jeito de cefalônia inteira se salvar de um extermínio total. Por favor! Nós temos filhos. Pense neles! Não se arrependa de vir aqui, Mistius. Me desculpe. Eu não devo me envolver nisso. Não temos que morrer. Quantos outros morrem se eu te libertar? Você tem sangue nas suas mãos. Você agiu em nome dos deuses. Vão abençoar você por isso. Você... Você não o salvou? Mas e a Kina? Ela é minha amiga. Como eu decidiria algo assim? Eu não posso chegar enfiando a lança em tudo. Você viu que eles estavam em apuros. Mas e a Kina? Eles poderiam contaminar a ilha toda, Phoebe. Você não sabe o que é melhor. Tomara que tenha razão. Às vezes, pessoas boas morrem, Phoebe. Não importa o quanto isso seja dolorido. Eu sei. Só queria que não fosse verdade. É verdade.